Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Ivanilo Takamini e o tema do vídeo de hoje é transparência de água. Pessoal, eu tenho recebido inúmeras mensagens nas minhas redes sociais de inscritos aqui do canal que tem criações de peixe, tilápia, viveiros e estão tendo dificuldade em deixar a água mais cristalina e não eu vou estar respondendo essas perguntas aqui no canal. Então já vai deixando o seu like e vamos embora para o vídeo. Olá verdinhos, hoje o nosso vídeo aqui vai falar um pouquinho sobre o lago. Como eu já falei bem no início do vídeo, eu tenho recebido muitas mensagens nas redes sociais, no whatsapp, eu sempre deixo em alguns vídeos meus, tem o meu contato e vários inscritos, vocês aqui do canal, tem o meu contato comigo para falar sobre o meu lago. É um tema que eu sempre abordo raramente, mas a pedido de vocês eu vou estar fazendo um vídeo hoje falando sobre a transparência da água. Eu quero dizer a vocês em primeira mão que eu, primeiramente, eu passei por um processo de muito sofrimento em como deixar a água totalmente cristalina do lago. Isso reflete muito na saúde dos peixes, isso é muito importante. Eu queria fazer muitas pesquisas, fazer investimentos de equipamentos um pouco mais caros, mas de alta qualidade, que pudessem deixar a água totalmente cristalina, a ponto de a gente conseguir ver todos os peixes e ver o fundo do lago. Mas a gente faz um investimento para ter um custo-benefício, são equipamentos que são de alta qualidade e tem um consumo de energia muito baixo. Já falei em alguns vídeos aqui no canal sobre o consumo de energia desse equipamento, certo? Mas vamos logo para o vídeo. Então, se tremeu um pouquinho é que eu estou fazendo selfie, tá pessoal? Então muitos inscritos têm me inscrevido porque estão tendo dificuldade em deixar a água cristalina. E todos os inscritos têm uma coisa em comum, eles fizeram tanques escavados. E quando a gente faz tanque escavado, pessoal, a água tem contato diretamente com os minerais do solo. Tanto do solo que você escavou, quanto se tem alguma chuva, acaba entrando areia e material mineral e vegetal dentro da água. Isso pode tornar a água com grande teor de matéria orgânica e minerais o que isso influencia. É, floriferação de algas, turbidez da água e deixa a água barrenta também. Esses são, acho que, os maiores vilões que a gente enfrenta para deixar a água cristalina. Eu estou aqui, inclusive, dentro do lago, dá para ver até o pé ali dentro da água. Então eu sempre recomendei para eles o seguinte, primeiramente, como é o lago, a dimensão, tem alguma filtragem, como é que está funcionando a questão da filtragem do lago de vocês. Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostrei para vocês o filtro mecânico. Eu não mostrei ele bem detalhado, ele está ali funcionando. Vou tentar esconder ele depois, no meio das plantas, se ela não ficar mostrando. Aqui no meu lago eu tenho dois tipos de filtragem, três tipos de filtragem, né? Para você ter um lago totalmente puro e cristalino, são quatro tipos de filtragem. Das quatro filtragens, eu utilizo três. Que é a filtragem mecânica, que acontece ali no filtro. A filtragem biológica, que também acontece ali no filtro. E eu tenho a filtragem UV, que está dentro... Não sei se vai dar para mostrar para vocês ali. Dentro dali tem uma lâmpada UV, que é responsável por matar as algas, as micro-algas, que deixam a água verde. Se eu falasse para vocês aqui que eu só tivesse a filtragem UV, a água continuaria totalmente cristalina. Porém, eu ia ter um grande teor de material orgânico dentro da água e também muitos dejetos. Então, a filtragem mecânica vai servir para isso, tá? Eu vou estar falando bem direitinho o passo a passo de cada uma delas daqui a pouquinho. Para a gente conseguir manter uma qualidade da água, é importante que a gente também saiba a quantidade de peixe que a gente tem dentro do nosso lago. Muitos inscritos têm me mandado mensagens e eu sempre pergunto para eles quantos de peixe você tem dentro de um espaço de água. Quanto de água para tanto de peixe, certo? Tem muita gente que está criando também tilápia em caixa d'água e dá para você colocar até 100 lápias em uma caixa d'água de mil litros, certo? Dá para criar tranquilamente. Então, a primeira coisa, gente, o meu lago aqui eu fiz ele de alvenaria no início, eu tinha pouco conhecimento, então eu escapei, né? Se vocês podem observar que aqui, ó, ele é mais raso, aí aqui ele é mais fundo, e mais para cá ele é mais fundo ainda. Porque quando eu fui escavar o lago, eu não sabia que tinha uma fossa aqui, e ela é toda impermeável, mas tinha uma fossa, então eu acabei descobrindo isso na escavação. Então eu fiz o lago em cima, pode dizer que a água passa por cima da fossa, e ao redor da fossa também. Eu fiz todo o lago assim, de alvenaria. Porém, eu tive problemas com vazamentos. Eu enchia o tanque, com dois, três dias a água baixava drasticamente. Então eu comecei a gastar com impermeabilizantes, e fui gastando com D3, e fui fazendo pastas de cimento, e nada adiantava. Foi aí que eu descobri a manta PID, né? Que é uma manta especializada em impermeabilização de solos, né? Existem outras mantas no mercado que você pode estar comprando, elas têm um custo um pouco mais elevado, porém elas são as mais adequadas para fazer, lagos ornamentais. Se você for fazer criação de peixe da manta PID, eu acho que eu indico o melhor a manta PID para vocês. Ela é com 5 milímetros, ou foi 5 ou foi outros 0,8 milímetros. Ela é bem resistente, ela tem uma duração de 25 a 30 anos. Essa resistência vai durar bem mais, se ela não estiver exposta ao solo. Infelizmente aqui na minha região, eu não tenho pedras ideais para colocar ao redor do lago. Então a manta acaba ficando um pouquinho exposta, e isso faz ela ficar muito quente em dias de sol. Ela fica tão quente que é impossível colocar a mão. Fica muito quente. Mas isso também não eleva muito a temperatura da água no solo, ou da água no lago, tá? Existem outras mantas, como eu falei, no mercado, que você pode estar comprando. A manta de PVC tem uma manta que é mais resistente, que ela é de borracha, que eu agora vou estar colocando o nome aqui na tela, que eu não estou lembrando na hora. Mas a manta PID tem um ótimo custo-benefício. Ela é mais em conta, ela é resistente, e ela é durável, tá? Então eu coloquei a manta PID por cima do lago de Fiela, eu estou de alvenaria. Lembrando aqui, Takamine, para eu utilizar a manta PID, eu preciso fazer um lago de alvenaria? Não. Você pode estar fazendo o seu lago escavado, tranquilamente, como muitos inscritos aqui fazem lago escavado, diretamente no solo. Coloca uma manta BIDIN, e depois você coloca a manta PID por cima. Tem que comprar a manta BIDIN para proteger a manta PID, certo? O meu segundo passo, o segundo passo que eu dou para vocês, é comprar um filtro UV, porque a água, como o meu lago aqui, por exemplo, ele fica exposto ao sol o dia inteiro. E quanto mais exposto ao sol ficar a água, maior vai ser a proliferação de algas. Se o seu lago, o seu laguinho, o seu tanque, o seu viveiro, foi um local muito sombreado, com muitas árvores, dificilmente você vai ver uma água verde, por causa de lodo, certo? De microalgas. Como aqui fica exposto ao sol, é muito comum criar microalgas na água, certo? E isso em cinco dias, se eu desligasse o filtro UV, a água ficaria totalmente verde, você não conseguiria ver mais nenhum peixe. O segundo filtro, falamos do UV, o segundo filtro é o filtro mecânico. aqui, onde tem as mídias filtradoras. Ali eu tenho o conduíte picado, eu tenho carvão vegetal, eu tenho cacos de telha, por causa da porosidade, já vou falar da terceira filtragem, cacos de telha, eu tenho pelas, para conter materiais sólidos maiores, e tenho também o perlon, que é também chamado de acrilã, que você encontra facilmente em lojas que vêm de tecido, ok? E isso vai fazer com que todo o resto de comida, fezes, folhas, como vocês podem ver, meu lago tem bastante planta, então folhas, dejetas do peixe, tudo que for de sujeira, tudo que for sólido, esse filtro mecânico, ele vai estar captando. Uma outra coisa, o terceiro filtro, que é o filtro biológico, a gente tem que aprender a cultivar bactérias, nesse filtro mecânico, é por isso que nele tem cacos de telha, porque o cacos de telha, ele é muito poroso, e isso vai cultivar bactérias, que vão tirar a amônia da água. Se você quer que os seus peixes tenham saúde, desenvolvam bem, tenham um bom apetite, é importante que a sua água, ela tenha níveis de amônia, nitrito e nitrato, controlados. E quem vai controlar a maioria da amônia, nitrito e nitrato, são as bactérias, que vão fazer a filtragem biológica, dentro do filtro mecânico. Eu também tenho plantas, tenho aqui o papiro egípcio, que é essa planta aqui, o papiro egípcio fica dentro da água, eu também tinha flor de lótus, mas eu fiz uma poda drástica agora, então vai demorar para ter folha de flor de lótus, aqui de novo. Só do fato de ter aquela planta ali dentro da água, ela também vai estar reduzindo o nível de amônia da água, e vai ter um cultivo, vai ter uma microfauna ali, de bactérias, e vai estar também retirando esse nitrito e amônia da água. Certo? Então dentro daquele tamborzinho ali, funcionam dois filtros, o mecânico e o biológico. Então é importante cultivar essas bactérias dentro do seu lago, certo? É muito importante isso. Uma outra dica para você também ter uma água muito boa, transparente e cristalina, é você comprar uma bomba potente. O meu lago aqui, em média, ele tem, em média, uns 8 a 9 mil litros de água, certo? Ele tem nessa faixa, entre 8 a 9 mil litros de água. E como é que eu faço isso? Eu uso uma bomba da Oceantec, muito boa, a bomba Eco Pump da Oceantec. Ela tem um custo-benefício muito bom, ela é de 6 mil litros por hora. Então, a cada hora, ela vai estar tirando 6 mil litros de água, passando pelo filtro UV, indo para o filtro mecânico, passando pelo filtro biológico. Então são 6 mil litros por hora de água filtrada que eu tenho aqui. E a bomba fica ligada 24 horas. Mas Takamine, essa bomba, ela consome muita energia? Não. Por incrível que pareça, ela é uma bomba muito econômica. Eu já me decepcionei com várias marcas no mercado, já usei muitas bombas que eu comprei ao longo desses anos que eu tenho peixe. Mas nenhuma me surpreendeu tanto como essa bomba Eco Pump da Oceantec. Produto de alta qualidade. Ela vem com um controle, que você consegue controlar a vazão de água. Então, durante o dia, eu deixo uma vazão de água maior. E durante a noite, eu reduzo essa vazão de água com controle digital. ela também tem um sensor que, caso esteja algum vazamento de água no tanque ou a água fica caindo pra fora, ela tem um nível de água que quando toca nela, nesse sensor, ela desliga automaticamente pra não queimar. Então, ela já foi atuada uma vez. Eu cheguei em casa, o tanque estava um pouco baixo o nível de água porque estava... algumas mangueiras se desconectaram do filtro e a água ficou caindo pra fora. e ela me surpreendeu. Ela desligou pra proteger o circuito e preservou a quantidade de água no lago por causa dos peixes. Então, assim, são equipamentos que você vai estar comprando com o tempo pra estar investindo no seu lago e que você vai ter um custo-benefício. Você vai ter menor gasto de energia elétrica, melhor qualidade de vida pros seus peixes, longevidade, né? Porque eles vão estar vivendo mais, desenvolvendo melhor e vai ter essa água totalmente cristalina. Talvez vocês não estejam vendo com pão transparência porque está um pouco nublado aqui e também tem o reflexo da água. O tanque acaba trazendo um espelho do céu. Então, está bem nublado. Não está azul o céu, ó. Está bem nublado. Mas é isso. De fato, é isso. O quarto filtro que eu não tenho aqui no momento e eu acho que eu não vou ter nem tão cedo seria um filtro de ozônio. O ozônio, ele mata todo o micro-organismo do seu lago, certo? Ele deixa a água do seu lago tão pura que ela pode até ser consumida. Você pode tomar banho no seu tanque, deixar as crianças brincarem. Se você ingerir a água do lago, não vai ter problema. Porém, eu não tenho esse filtro no momento. Ele é um pouquinho caro e eu não estou podendo comprar esse filtro agora. Mas ele também é mais vantajoso para quem quer ter uma piscina natural em casa, um lago para se divertir, para tomar banho. Eu quero o meu lago só para estar observando mesmo, não vou estar tomando banho no lago. Mas é isso. Então, uma grande... Como eu falei para vocês, muita gente me inscreveu aqui no canal para falar sobre a transparência da água do lago e eles... A maioria dos tanques que eles tinham eram águas escavadas. Então, aí você tem problemas justamente com o contato de minerais. Então, eu aconselho para vocês a utilizarem a manta, né? Manta de PVC, manta PID, tem outras mantas também no mercado que você pode estar comprando para estar evitando o contato da água com os minerais do solo. Uma outra coisa muito importante, pessoal, é a questão de não deixar que a água externa entre dentro do lago. Como assim água externa? Cai uma chuva e vem material de fora, de um gramado, do solo mesmo, e entre dentro do lago. Certo? Se vocês observarem bem, eu vou estar filmando aqui, aqui, dá para ver aqui. Aqui, aqui, está aqui a borda do lago, e eu deixei um pouco fundo para que a água quando dá chuva ou quando eu fosse lavar o terraço viesse para cá. Isso aqui é terra onde eu fiz uma plantação aqui, para que essa terra aqui absorva a água e a água não passe para dentro do tanque, para não estar lixiviando material orgânico e mineral para dentro da água. Isso é muito importante a gente evitar ao máximo que qualquer material externo fique entrando dentro do seu lago. Isso vai promover também uma qualidade da água. Outra coisa também para a gente finalizar o vídeo que já está bem longo, é a gente controlar também níveis de amônia, nitrito e nitrato. Então, compra teste, pessoal. Vai em uma lojinha de aquário especializada em aquarismo. Lá você encontra, é super baratinho. Eu comprei um teste de amônia. Foi uns 32 reais um teste de amônia. Você consegue fazer, acho que, 50 testes. eu só fiz umas duas vezes. Você consegue comprar também um teste de nitrido, um teste de nitrato. São muito importantes. Teste de cloro, você pode estar comprando esses testes fáceis da Alcon, da Alconpet, da Poitara. Tem várias marcas que fazem esses testes, E está fazendo no seu lago para estar controlando. Tem outros vídeos aqui no canal em que eu aprendi com alguns inscritos que é como controlar altos níveis de amônia. Colocar tijolos na água para estar fazendo o quê? Mais porosidade. Quanto mais material poroso você tiver no seu lago, maior vai ser a colônia de bactérias. Essas bactérias não são prejudiciais para os peixes. Elas transformam o nitrito em nitrato. Elas captam a amônia, transformam o amônia em nitrito e depois transformam ela em nitrato. E aí o nitrato não é tão prejudicial para os peixes, ok? Pois bem, espero que eu tenha respondido a grande maioria das perguntas de vocês. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar aqui o seu joinha. Se você também tiver perguntas para fazer que caso eu não tenha respondido, deixe aqui nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês. Conta aqui nos comentários se você também tem lagos em casa, se você também gostaria de ter. Tem alguns escritos que me falaram para mim que queriam fazer uns lagos e umas bacias grandes com plantas e aí eu dei várias dicas também. Muita gente está me procurando nas redes sociais. Eu vou estar deixando novamente aqui na tela e na descrição do vídeo as minhas redes sociais. Podem entrar em contato comigo, ok? Então eu vou ficando por aqui para que vocês tenham gostado do vídeo. até a próxima, tchau, valeu!